E aí, ó, e aí, tudo mandou tu grava, mandou tu grava Ando pela rua, vejo uma garota desfilar Colocou a venda, aquilo que era pra glória de Deus Olho na calçada, esse homem rejeitado pelos seus filhos, amigos, vizinhos, irmãos O que estou fazendo, para mudar o mundo, eu tenho um chamado, não posso me calar Eu vou falar de Deus, não vou falar do amor Eu vou gostar do mundo que existe, só o sol É chorar pra Deus e receber a paz E amar aquele que eu tinha no mato de poder Homens no poder Aliados da corrupção Falsas alegrias Riquezas, carros e mansões Crianças carentes Em busca de uma simples refeição Sem rumo, família, sem paz, sem futuro Por que estou fazendo, para mudar o mundo Eu tenho um chamado, não posso me calar Eu vou falar de Deus Vou falar do amor Eu vou mostrar do mundo que existe, só o sol É só olhar pra Deus e receber a paz E amar aquele que um dia numa cruz morreu Oh, luz E vem pra iluminar aqui o que está escuro Oh, luz Todo pecado é derrotado pelo nome de Jesus Deus na glória Deus na glória Oh, luz Fregando a paz, crucificado com o cristão Oh, luz Levando a voz de Deus, aquele que se perdeu Vamos, 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 vamos Eu vou falar de Deus Vou falar do amor Eu vou mostrar ao mundo que existe, só o sol Olha pra Deus E receber a paz E amar aquele que um dia numa cruz morreu E amar aquele que um dia numa cruz morreu Eu vou falar de Deus Eu vou falar de Deus E vou falar do amor E amar aquele que um dia numa cruz morreu E amar aquele que um dia numa cruz morreu Eu vou falar do amor Eu vou falar do amor